Resgatar essas crianças Peixe, peixe É sério mesmo, não estou creio que ele vai embora sem um osso Ele errou os arinhos Vamos rodar? Você é derrubo Pegou uma bolha Lendo peixe e botou um Puro a mola A piscina Mas você disse que era só uma folga Quebrou a mola E deve ter alguma coisa No encaixe de direção Tá falando É um pitbull É pitbull Galera online aqui, churrasco